Pessoal, tudo bem? Mais uma aula, então, da nossa disciplina de tratamento de efluentes líquidos. Na sequência das aulas, a gente viu na última aula a parte de suplemento em reatores, e eu falei para vocês que a próxima parte seria descobrir a parte de balanço de massa e aplicar esse balanço de massa para reatores mistura e reator plug flow. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Primeira coisa, balanço de massa, eu acho que é muito simples a gente entender o que é um balanço. Acho que você já deve ter feito em várias disciplinas isso, balanço de massa. Então o que é um balanço de massa? A gente calcula em um certo volume de controle, que no caso aqui vai ser o reator, tudo o que acontece nele. Então esse reator eu vou ter uma entrada, nesse reator eu vou ter uma saída, e nesse reator eu vou ter, posso ter, né, produção de alguma coisa, e ou, né, consumo de alguma coisa. Certo? Isso é um balanço de massa geral, que vocês devem ter visto em várias disciplinas, em vários cursos aí da graduação, em várias unidades curriculares da graduação, sem grandes problemas, tá? E o que a gente vai fazer? Vai aplicar esse balanço de massa, num primeiro momento, vamos aplicar ele, o balanço de massa para o consumo, né, do meu substrato, ou seja, do meu poluente. E vamos pensar nesse nosso reator. Então vamos fazer esse balanço, que é muito simples, tá? Eu tenho meu reator, aqui vai ter entrada nele, vai ter saída nele. O que que entra num reator biológico que eu quero remover substrato? Ele vai entrar uma certa vazão, e vai entrar uma certa concentração de poluente, que a gente vai chamar de CS0. E desse meu reator vai sair também a mesma vazão, uma concentração que a gente chama de CS. Dentro desse reator, ele vai ter um certo volume V, ele vai ter uma certa concentração no interior dele também, e no caso aqui, pensando que esse reator tem agitação, igual a gente viu ele sendo um reator mistura, a concentração no interior dele vai ser CS. Certo? E o que que a gente faz? Para calcular o balanço de massa, a gente fala que a entrada, reator, menos a saída, mais a produção, menos o consumo, é igual a um certo acúmulo. Primeiro ponto importante, como a gente trabalha com projeto de reator em estado permanente, não existe acúmulo, tá? Porque o nosso efluente, a gente vai descartando, a gente vai fazendo toda a operação para garantir que o regime de operação dele seja sempre o mesmo, não havendo acúmulo de nada no sistema. Então esse acúmulo aqui, para um sistema em estado permanente que a gente trabalha e faz os projetos, é igual a zero. Pensando em consumo de substrato no reator, fazendo esse balanço de massa, para o consumo de substrato, o que que eu tenho de produção de substrato no reator? Nada. Vai crescer biomassa, mas a gente não está avaliando biomassa aqui. A gente está avaliando substrato. Então não vai ter nada de produção. Então essa produção também é zero. E o que que vai ter então? Vai ter uma certa massa de entrada, uma certa massa de saída, e o consumo desse meu poluente, desse meu substrato dentro desse reator. Perfeito? Dito isso, qual que é a vazão massica de substrato que entra no meu reator? Quando a gente está fazendo balanço de massa, tem que ser unidade de vazão massica, né? Bom, a entrada então vai ser minha vazão vezes meu CS zero. E a saída? A saída? Menos a saída vai ser vazão vezes CS. Produção. A gente já viu que é zero. E o consumo? Ah, o consumo desse reator vai ser a minha velocidade de consumo, né? Ou seja, minha velocidade de reação, quantos miligramas por litro hora está sendo consumido. Tudo isso vezes o volume do meu reator. Porque se vocês pararem para pensar, qual que são as unidades disso aqui? Vazão vezes concentração, por exemplo, litros por segundo, miligrama por litro. Vai sobrar unidade miligrama por segundo. Vazão massica. Mesma coisa aqui. Miligrama por litro, litros por segundo, corta os dois, sobra miligrama por segundo. Unidade de velocidade. Miligrama por litro por segundo. Miligrama dividido por litro vezes segundo. Vezes o volume em litro, sobra a unidade de vazão máxima também, que é miligrama por segundo. Por isso a gente usa o volume para multiplicar aqui. Tudo isso é igual ao acúmulo. A gente viu que o acúmulo é zero. Olha que interessante então, pessoal. Eu tenho que, no meu balanço de massa, essa é a equação geral em que eu consigo calcular o meu balanço de massa para qualquer tipo de reator. Então, nesse formato aqui, nessa equação aqui que eu mostrei para vocês, desse reator, a equação geral do meu balanço de massa é essa aqui. A gente viu já que o acúmulo é zero, que a produção era silvestre, uma produção, e no caso nosso não tem. Então, a gente cai naquela equação direta. Aqui eu só mostrei para vocês, pessoal. Como a gente trabalha em estado estacionário, a gente considera uma concentração constante não tendo acúmulo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Ótimo. Como a gente também não tem produção, esse RP aqui da minha equação, ele é zero. E ele não vai entrar, na verdade, nessa nossa pontinha aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Sabendo, então, que essa é a equação geral do balanço, a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, pessoal, então, como ficaria o balanço de massa para esse reator pistonado? Eu vou desenhar ele aqui para facilitar o nosso entendimento. Peguei até uma folha nova para a gente conseguir enxergar melhor e conseguir desenvolver todo o equacionamento nessa folha aqui. Bom? Então, vamos lá. Esse aqui é meu reator pistonado. Ele entra com uma certa vazão Q com uma concentração CS zero. E nele vai sair a mesma vazão Q com uma concentração CS. Certo? Só que a gente sabe que durante a passagem do líquido nele, a minha concentração muda. Então, a gente não pode fazer esse balanço para o reator inteiro, porque a gente não sabe qual é a concentração dentro do reator. Por isso que a gente tem que pegar, nesse tipo de sistema, um volume diferencial no interior desse reator. Que a gente vai chamar esse volume de DV. E nesse volume diferencial é o que eu vou fazer o balanço. Então, nele vai ter uma entrada CS1 e vai ter uma saída que eu vou chamar de CS2. Tá bom? Então, vamos trabalhar no balanço aplicado a esse meu volume diferencial. Entrada vazão vezes CS1 menos saída vazão vezes CS2 Produção não tem menos o consumo menos RS vezes o volume que é um volume diferencial DV é igual a zero porque não tem a cumprida. Tranquilo? Eu vou isolar aqui a vazão para facilitar as nossas pontinhas. CS1 menos CS2 é igual RS vezes DV. para ser aqui negativo saiu positivo. Olha que interessante, pessoal. Eu preciso transformar isso aqui num diferencial de concentração também. Só que esse delta esse DCS ele tem que ser sempre a saída menos a entrada. E aqui está o contrário. Está entrada menos saída. Como é que eu faço para inverter isso aqui? Multiplico por menos 1 essa parte. E invertendo aqui eu coloco o valor aqui fora já para não dar interferência no meu valor final. Então, eu coloco menos vazão vezes aqui vai ser CS2 menos CS1 transformando isso num DCS é igual RS vezes DV. Que bacana isso aqui, pessoal. Então, eu tenho que vou isolar o DCS e vou passar esse menos para lá. Eu tenho que meu DCS vai ser igual menos RS vezes DV dividido pela vazão. Chegamos numa equação interessante aqui, tá? em que a minha variação da concentração vai ser função dessa minha diferença aqui de volume com a minha constante aqui de cinética, né? Esse meu RS e minha vazão. O Brito mas você falou que a cinética pode ser de ordem zero primeira ordem vamos aplicar essa cinética aqui? Vamos aplicar. Então, considerando primeiro ponto aqui cinética de ordem zero se é uma cinética de ordem zero o meu RS é igual a constante que é igual então a K Certo? Vamos substituir na fórmula então DCS é igual menos K vezes DV dividido pela vazão vou integrar isso aqui agora para todo o reator que vai de CS zero até CS e aqui eu integro também vou deixar a vazão aqui de fora, tá? Só para não entrar na integral porque ela não vai entrar de zero a V Quanto que dá essa integral? Vocês estão acostumados já a resolver isso aqui então é a mais simples, né? CS menos CS zero é igual menos K dividido pela vazão que multiplica V menos zero V ou seja a equação final ficaria CS é igual CS zero menos K que multiplica volume dividido pela vazão isso aqui é o que, pessoal? volume por vazão tempo detenção hidráulica TDH olha que legal isso aqui é o tempo isso aqui é o tempo de detenção olha onde ele está chegando pessoal hidráulica ou seja o meu CS é igual CS zero menos K vezes um tempo isso aqui é o que? aquela equaçãozinha de um reator mistura, né? que a gente da cinética de ordem zero na verdade equaçãozinha simples da cinética de ordem zero então se eu tenho um reator plug flow para uma cinética de ordem zero esse é o equacionamento que vai falar qual que é a minha concentração final para uma certa concentração inicial uma certa constante cinética em um tempo Brito, mas até agora cadê a novidade? você não falou nada de novo a gente já sabia isso pela cinética então vamos ver considerando agora uma cinética de primeira ordem vocês vão ver como vai mudar agora para a cinética primeira ordem o RS não é mais constante ele é K VCS lembram? e agora então vamos aplicar isso na integral eu tenho que essa equação geral né? então vou jogar aqui meu DCS é igual o RS que vai ser menos K VCS que multiplica DV que divide por vazão já mudou né? então eu tenho o CS aqui que eu vou ter que jogar ele para cá para eu integrar ele então eu vou ter 1 sobre CS DCS é igual menos K dividido pela vazão vezes DV vamos integrar isso aqui beleza de CS zero até CS integrar isso aqui de zero a V essa integral aqui a gente sabe onde vai dar né? LN de CS menos LN de CS zero é igual já sabemos resolver ela menos K dividido pela vazão que multiplica V menos zero V quando tem subtração de LN eu posso colocar ele um dividido pelo outro né? LN de CS dividido por CS zero é igual menos K dividido pela vazão vezes o volume olha que legal a gente vai aplicar exponencial para tirar estou aplicando exponencial a gente tira o LN né? e eu já vou passar isso aqui multiplicando CS é igual CS zero que multiplica por E elevado a menos K multiplica volume por vazão e isso aqui a gente já viu também que é o que? T DH então equação final fica que o CS é igual TS zero exponência vezes E menos K vezes T olha isso aqui pessoal vocês estão sabendo agora vamos avaliar isso aqui tá? se eu tenho um reator Pugflow esse meu reator Pugflow vai ter uma certa equação para descrever a cinética de ordem zero e se for cinética de primeira ordem ele vai ter uma outra equação que vai descrever o comportamento da variação da concentração em função do tempo tá? então conhecendo a cinética eu tenho para o mesmo volume de reator que a gente viu aqui né? diferentes eficiências se for cinética de ordem zero se for cinética de primeira ordem muito louco isso né? agora a gente tem que comparar isso aqui não mais com reator Pugflow e sim com reator mistura completa como é que fica? as equações aqui para vocês depois estudarem tá? e o exercício esse exercício a gente vai fazer no final tá bom? mas olha que simples que é esse exercício um reator pistonado tem volume de 300 metros cúbicos a concentração de dboa fluente é de 200 cs0 cs0 aqui e a vazão de alimentação é 600 metros cúbicos dia tem o volume tem a vazão já tem o tempo de reação aqui tdh calcule eficiência considerando uma cinética de primeira ordem para 1k igual a 0,4 meu qual que é a dificuldade disso? então olha cs0 já temos eu quero saber a eficiência eficiência eu tenho que saber quanto que sai para eu subtrair um do outro e calcular a eficiência cs0 temos k temos o tdh a gente não tem mas a gente tem o volume e tem a vazão basta dividir o volume pela vazão temos calculamos então o cs no finalzinho eu faço esses cálculos para vocês se a aula não ficar muito longa se ficar longa eu faço em uma outra aula ou a gente tira essa dúvida numa aula presencial e se for um reator pessoal mistura aí o bicho pega é aí que o negócio vai ficar interessante pessoal o reator mistura a gente já não precisa mais fazer aquele volume diferencial porque ele inteiro já é a concentração de saída ou seja a gente conhece a concentração em qualquer parte do reator eu conheço qual é a concentração de matéria orgânica que está lá então o nosso balanço vai ficar simples de tudo aqui está entrando cs0 uma vazão que esse reator tem um volume v com uma concentração cs e está saindo já o cs com uma vazão q também o balanço fica a entrada q vezes cs0 a saída menos q vezes cs produção não tem consumo menos rs vezes v que o volume ele é fixo aqui e tudo isso é igual a cum que é zero vou isolar de novo a vazão cs0 menos cs é igual a rs vezes v vou deixar da mesma forma que a gente deixou a queda da outra equação na verdade não precisa não vou eu vou deixar ela finalizada aqui não vou deixar em função do dcs não vou deixar ela isolada aqui ou a gente pode deixar também ccs0 menos cs é igual a rs que multiplica o volume dividido pela vazão igualzinho estava a outra lá só para não confundir a cabeça de vocês só que isso aqui não é mais dcs porque a gente nem precisa porque aqui a gente não tem um dv também não tem um diferencial de volume ótimo muito legal então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez cinética de ordem zero cinética de ordem zero meu rs é igual k ou seja vamos aplicar aqui então cs0 menos cs é igual k vezes volume dividido pela vazão certo então vamos lá é eu vou passar então o meu cs0 para cá menos cs é igual menos cs0 mais k vezes volume pela vazão está muito menos eu vou multiplicar por menos 1 tudo isso aqui tá explicando tudo então vai dar que o meu cs é igual cs0 menos k vezes volume dividido pela vazão isso aqui a gente está cansado de ver já que isso aqui é o tdh então a equação final ficaria aqui o meu cs é igual cs0 menos k vezes t o brito o que mudou de um reator com o mesmo volume mistura para a equação de um reator que teria o mesmo volume pug flow para uma cinética de ordem 0 não muda nada olha a concentração aqui olha a equação reator pug flow esse aqui tá e esse aqui um reator mistura a equação é a mesma quando a cinética é de ordem 0 grave isso se eu tenho um reator com o mesmo volume um pug flow e o outro mistura se a cinética deles é de ordem 0 não vai mudar nada o equacionamento para eu definir eficiência no sistema não muda nada pessoal então e se a gente fizer uma cinética de primeira ordem para esse nosso reator mistura então vamos colocar aqui cinética de primeira ordem então a gente tem aquela equação geral em que meu cs0 menos cs é igual a rs vezes o v dividido pela vazão a gente já sabe que volume por vazão aqui já é o tdh é igual a t já vamos chamar isso já para o desenvolvimento aqui da forma então eu tenho que cs menos cs é igual a menos cs0 mais rs vezes t aqui eu vou multiplicar por menos 1 para tudo ficar na unidade certinho nas unidades não para ficar tudo no jeito que a gente precisa da equação cs é igual cs0 menos rs vezes t só que agora a minha cinética é de primeira ordem se a gente lembrar a cinética de primeira ordem o rs é igual k vezes cs cs então vamos trocar aqui cs é igual cs0 menos k vezes cs vezes t tem um k um cs aqui um cs aqui eu vou colocar ele em evidência vou jogar ele para lá então tenho que meu cs mais k vezes cs vezes t é igual a cs0 colocando em evidência cs 1 mais k vezes t tudo isso tudo isso é igual cs0 ou seja a equação final para um reator mistura completa para uma cinética de primeira ordem é a seguinte equação cs é igual cs0 dividido por 1 mais k vezes o tempo e agora que vem a grande informação muito importante se eu tenho uma cinética de primeira ordem para um reator mistura essa equação se eu tenho uma cinética de primeira ordem para um reator plug flow essa equação é igual vamos considerar que o reator tem o mesmo volume tem o mesmo k ou seja tem o mesmo tdh tem a mesma concentração inicial porém o escoamento é diferente vai mudar a eficiência? vai e qual vai ser mais eficiente? é aí que vocês vão descobrir resolvendo o exercício que eu passei sobre o balanço de massa com o reator plug flow e resolvendo o mesmo exercício aqui as equações só para vocês terem marcado aqui que é essa aqui a cinética de ordem 0 é de cima e de primeira ordem é de baixo o mesmo exercício que eu coloquei aqui para vocês eu coloquei aqui o reator mistura com as mesmas características volume vazão que já dá o tdh concentração inicial e o k então eu quero que vocês me respondam qual dos dois vai ter maior eficiência só para lembrar vocês como é que a gente calcula eficiência se alguém tiver dificuldade eficiência nada mais vai ser do que CS0 menos CS dividido por CS0 tudo isso vezes 100 que já sai em porcentagem a eficiência já sai em porcentagem simplesinha equação aqui para vocês calcular a eficiência então a fórmula é muito simples o tempo eu já tenho tdh volume 3000 vazão 600 divide um pelo outro CS0 eu já tenho 200 o k eu já tenho 04 basta achar o CS achando o CS eu vou ter o CS e o CS0 eu venho e calculo a eficiência pessoal isso aqui é assim é muito simples não tem nem dúvidas para você ter mas se tiver ainda pode resolver a gente pode conversar mas não vão ter não tenho certeza tá bom continuando para o nosso último aqui exemplo para o nosso último modelo e se eu tiver um reator mistura completa em série ou seja vários deles em série nossa como é que vai ser isso olha que legal que vai ser pessoal pessoal então o que que acontece quando eu tenho um reator mistura completa em série vamos fazer três reatores aqui para dar o exemplo depois a gente coloca isso para infinitos reatores tá vamos colocar três reatorzinhos aqui um dois três então vamos supor que eu tenho o volume total deles o volume total vai ser igual o V do reator 1 então vamos chamar isso aqui V1 V2 e V3 então V total vai ser V1 mais V2 mais V3 que é V vou chamar de V V total é o volume total que a gente tem o volume total igual V1 mais V2 mais V3 igual a V e nesse nosso sistema aqui vai entrar a mesma vazão com CS0 do 1 para o 2 vai entrar a mesma vazão só que com CS1 e aqui CS2 e vai sair meu CS final entrou o CS0 no reator 1 saiu o CS1 no reator 2 saiu o CS2 e aqui no final saiu o CS final a gente faz isso para 3 depois a gente consegue pôr isso para infinitos reatores uma cinética então de ordem 0 na cinética de ordem 0 a gente já viu que o meu CS é igual CS0 menos K vezes volume dividido pela vazão e isso aqui é o TDAH do meu sistema certo? então essa equação cinética a gente já conhece vamos fazer então para cada reator no 1 então a gente vai ter o balanço o que vai entrar aqui então o meu CS1 que é o que está saindo dele vai ser igual o meu CS0 menos K vezes V1 que é o primeiro reator dividido pela vazão certo? tem grandes dificuldades e para o reator 2 eu vou ter então que o meu CS2 vai ser igual ao meu CS1 que é o que está entrando nele menos K vezes V2 dividido pela vazão só que o meu CS1 é o que? CS0 menos K dividido por V1 sobre vazão beleza vamos fazer isso então só que isso aqui é igual a CS0 menos K vezes V1 dividido pela vazão menos continuando agora menos esse termo aqui K vezes V2 dividido pela vazão olha como é que isso aqui é interessante pessoal então CS2 vai ser igual CS0 menos K vezes V1 dividido pela vazão menos K vezes V2 dividido pela vazão e o CS3 ou que a gente chamou aqui de CS final CS final vai ser igual o CS2 menos K vezes V3 dividido pela vazão ou seja o meu CS vai ser o que é que o meu CS2 é igual CS0 que é isso aqui né meu CS2 menos K vezes V1 dividido pela vazão menos K vezes V2 dividido pela vazão e menos agora K vezes V3 dividido pela vazão olha que legal pessoal então o meu CS final desse sistema vai ser igual ao CS0 menos vou colocar aqui em evidência K dividido por pela vazão em evidência o menos está aqui eu vou colocar então V1 mais V2 mais V3 e a gente já viu que V1 mais V2 mais V3 é o que? é o meu V total do sistema ou seja isso aqui é igual ao V somando os 3 reatores em série consequentemente o meu CS vai ser igual ao meu CS0 menos K multiplica volume pela vazão e isso aqui a gente está cansado de ver que é o T DH tempo de detenção hidráulica ou seja CS é igual a CS0 menos K vezes T então pessoal primeira informação importante para uma cinética de ordem 0 não adianta eu fazer separado do reator porque no final vai dar a mesma coisa da equação cinética de um reator mistura de ordem 0 que é igual também a equação de um reator plug flow de ordem 0 então primeira informação importante não adianta ser plug flow não adianta ser ou mudar para mistura ou ser fracionado se a minha cinética for de ordem 0 a eficiência do sistema vai ser a mesma desde que a cinética seja a mesma meu valor de K seja o mesmo certo pessoal mas a gente pode considerar e aí que fica interessante o negócio podemos considerar não mais uma cinética de ordem 0 e sim uma cinética de primeira ordem vamos considerar então uma cinética de primeira ordem em que o meu RS é igual K VCS e a gente já viu que uma cinética de primeira ordem vou desenhar os reatorzinhos aqui só para a gente relembrar que eu mudei a folha só para a gente relembrar então aqui eu tenho V1 V2 V3 todos o mesmo volume reatores iguais vamos pensar neles minha vazão CS0 que é o que está entrando para cá está indo CS1 para cá está indo CS2 e para cá está saindo meu CS final e a gente já viu que a cinética de primeira ordem para cada reator o meu CS é igual CS0 dividido por 1 mais K mais K volume pela vazão que é o TDH volume pela vazão que é o TDH só que vamos aplicar 1 por 1 igual a gente fez no outro para o reator 1 então vou ter que o meu CS1 é igual o meu CS0 que divide por 1 mais K vezes V1 que nada mais vai ser do que 1 terço do volume total então vou colocar desse formato vou pôr volume total dividido por 3 vezes a vazão isso aqui quer dizer que os meus reatores como eu dividi o volume total em 3 é 1 terço dele vou colocar assim porque vai facilitar o nosso entendimento isso para o reator 1 e para o 2 então para o 2 o que vai sair é o CS2 CS2 é igual meu CS1 dividido por 1 mais K vezes V dividido por 3 que multiplica a vazão só que meu CS1 é isso aqui CS0 então isso aqui é igual a CS0 que divide 1 mais K vezes V dividido por 3 que multiplica a vazão e eu vou multiplicar isso por esse outro que multiplica 1 mais K vezes volume dividido por 3 vezes a vazão olha que legal e se a gente fizer para o CS3 olha para o CS3 isso é a mesma coisa ou o CS final que a gente está chamando CS só é igual CS2 que divide 1 mais K vezes volume dividido por 3 que multiplica a vazão só que o que é o meu CS2 a gente já viu que o CS2 é tudo isso aqui tudo isso aqui ou seja o meu CS vai ser igual CS2 que é CS0 e divide eu vou colocar assim para ficar bem certinho tudo isso aqui 1 mais K vezes volume dividido por 3 vezes a vazão tudo isso multiplicado 3 vezes 1, 2, 3 que multiplica 1 mais K vezes volume dividido por 3 vezes a vazão que multiplica 1 mais K vezes volume dividido por 3 vezes a vazão olha que legal agora vamos pensar se fosse N reatores infinitos reatores a gente tem 3 reator isso aqui simplificando para 3 reator o meu CS seria igual a o que? o CS0 que divide 1 mais K vezes volume dividido por 3 vezes a vazão elevado a 3 ou seja o número de reatores entra aqui porque eu multipliquei 3 vezes e entra aqui na divisão da vazão então se eu quiser fazer uma fórmula genérica que represente N reatores a quantidade de reator total que eu quiser eu tenho que o meu CS vai ser sempre igual ao meu CS0 que divide 1 mais K que multiplica o volume dividido por N vezes a vazão tudo isso elevado a N ah Brito mais volume por vazão é TDH é se a gente quiser simplificar essa fórmula também pode ser que o meu vou colocar aqui em cima tá o meu CS é igual o CS0 que divide 1 mais K vezes TDH né e divide pelo número de reatores N tudo isso elevado a N esse aqui é o número de reatores N isso aqui é o T que é o TDH do reator pra N reatores tá colocando pra infinitos reatores aqui a equação é isso aqui exatamente isso que eu mostrei pra vocês e o último exercício é esse aqui que é calcular essa eficiência do reator e essa eficiência tem que ser superior a 75% olha mesmo os dados de entrada pessoal tem mais certo o volume de reator que é o mesmo concentração é a mesma vazão é a mesma só que nesse sistema eu falo o seguinte eu quero o reator é mistura e eu quero uma eficiência de 75% se eu quero a eficiência de 75% eu preciso mudar o meu reator mistura porque é provável que quando eu calculei a eficiência lá ela foi menor que 75% e qual que é a sugestão que eu dei então o engenho ambiental sugeriu dividir o reator em 3 e aí a pergunta dividindo esse reator mistura completa em 3 resolve o meu problema vai fazer eficiência superior a 75% ou não a gente vai ter que aplicar então essa equação n igual a 3 o valor de cs 0 e cs e vamos ver se quando eu calcular a eficiência minha eficiência dá superior a 75% pessoal tudo bem com isso encerramos a parte do escoamento em reator balanço de massa só falta a gente fazer a aula sobre balanço de massa em reator balanço de massa para crescimento microbiano em reator tá bom então muito obrigado pela disponibilidade de vocês qualquer dúvida a gente vai conversando lá no nosso grupo e estou à disposição até a próxima aula e aí